Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça! Oi pessoal! E hoje jogaremos o jogo Super Bunny Man, em que toda a família virará coelhos malucos! Eu sou o jogador número 1, o coelho rosa. A Tia Graça é o jogador número 2, coelho amarelo. E o Novote, jogador número 3, coelho verde. Eu queria ser o verde, só que não dá para trocar as cores, né galera? E pessoal, se vocês quiserem a Tia Graça mais aqui nos jogos, comenta aí nos comentários. Vem sempre Tia Graça! Vem sempre Tia Graça! E vamos fazer uma batalha aqui no campo de espinhos. Cada um vai ter 10 vidas, e o último que sobrevê será o campeão. Então bora! Vamos começar a primeira rodada no mapa da floresta. Eita, cuidado com o espinho aí no meio. Tia Graça! Ai, a Tia Graça me jogou, né? Ela também caiu! Vocês perderam já, viu? Agora, o Novote ainda está com 10 vidas, então tu vai cair... Ai! Nossa, o Novote empurrou! A Tia Graça está de cabeça para baixo. A Tia Graça quer dizer... Olha, Novote! Tu me paga! Olha aí, pera aí, eu vou empurrar o Novote. Toma, toma! Não, estou perdendo! Toma, toma! Tia Graça, se mexe! Toma, Novote! Te chutei! Te chutei! Eita! Te chutei! Estou chutando o Novote. Tu me salvou! A Tia Graça caiu no espinho. Me jogou! Agora... Cabeça para baixo! Pera aí, pera aí, muita cabra nessa hora. Ó, 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 ó! Eita, vocês estão me ajudando demais. Nossa, caiu no espinho! Ó, o velhote caiu! Eu estou só com sete vidas. A Tia Graça está com sete vidas. O Novote não perdeu nenhuma ainda! Bora, Tia Graça, derrubar o Novote. Ô, me derrubaram! Bora, Novote está muito esperto. É, toma! Derrubiu o Novote agora! Agora ele caiu! Bora lá, Tia Graça! Vem, Novote! Vem, Novote! Caiu, Tia Graça! Pega, sua menina atrapalhou ali. Está um obstáculo ali. Toma, Novote! Me salta! Me salta! Pronto! Por isso que eu caí no espinho, vixe! Pera aí! Não, caiu de novo! Boa! Vou botar nesse negócio vermelho. Cuidado, Tia Graça, ia caído quase por muito pouco. Eu vou derrubar você. Ô, perdeu de novo! Tia Graça me derrubou. Agora a Tia Graça vai cair no espinho, tá ligado? Aí a Tia Graça... Sai! Toma! Quase! Uhul! Uhul! Ih, Novote ali! Vai, Tia Graça! Pula o Novote! No espinho! Caiu! Caiu! Não pulou! Novote só tem cinco vidas, eu tenho sete, Tia Graça tem seis. Não, velhote, tu precisa... Ó, perguntei mais um ponto, ó. Sete. O Novote tava com dez e do nada caiu muito. Vamos lá. Agora eu quero ver aqui, ó. Ai! Quem vai me derrotar? Eu não vou cair, eu não vou cair no espinho, eu vou ficar aqui. Tia Graça, sua vez! Caiu! Nossa, minha cabeça tá muito boa! Minha vez, minha vez! Será velhote? Me empurraram! Eu só tô com cinco vidas, o Novote tá com quatro vidas. Eita! Ai! Nossa! O quê? Tu tá com quantas? Quatro vidas agora. Tia Graça acabou de cair. Toma, Novote. Cai no espinho também. Eu não acredito que eu vou ser o primeiro a perder. Uhul! Tia Graça caiu! Que isso? Ai, Novote! Agora o Novote tá com duas vidas. Tia Graça caiu de novo. Não, não, não. Cai, 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 cai. Caiu. Agora... Cai, Novote! Cai, não caiu! Eita, eu não posso... Agora eu não posso. Eu ainda tô com quatro vidas. Não! Ih, Novote perdeu! Novote já perdeu! Agora só tem que ter graça. Não tem esse negócio vermelho. Ai! Ih, velhote! Mas eu ainda tenho três vidas. A Tia Graça tem uma. Eu vou derrotar a Tia Graça agora. Vai! Ai! Cai! Ele agotou! Oh, eu também! Perdi! Ganhei! Novote ganhou! Com duas vidas. Então, ó... Eu fiquei em primeiro lugar. Tia Graça ficou em segundo. E Novote em terceiro. E, pessoal, antes da gente continuar o próximo mapa, gostaria de pedir o like de vocês. Vou contar até três e você caprichando o like. Combinado? Vamos lá! Um! Um! Dois! Dois! Três! Obrigado pelo seu like. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote, que ele grava vários vídeos também. Se inscreve lá, Joga Novote. Agora vamos para o mapa da neve. Eita, esse é difícil, hein? Esse é difícil! Ó, o segredo é ficar bem no meio, porque aqui a gente tem mais chance de sobrevivente. Ah! Ah, escorreguei! Eu derrotei o Novote. Tia Graça caiu! Tia Graça caiu! Gente, esse mapa eu tô toda atrapalhada. Tô, velhote que empurreu o Novote. Ó, o moleque desce ficou ali, ó. Então ninguém cai mais, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Ali ele tá protegendo o que a Tia Graça tá fazendo aí. Ai! Ai, velhote. Toma! Espera! Toma, Novote! O que meu tá guardado aqui, ó. O que meu tá guardado? Pega essa. Pega essa, Novote. Ah! Não! De novo! Ai, me segurei. Agora aqui a Tia Graça tá querendo me empurrar. Tia Graça, vem cá agora. Vem cá! Eu vou empurrar vocês aí, ó. Pega! Ai! Ai! Vou jogar a Tia Graça lá longe. Eu caí! Tá! Tá! Eu vou me agarrar contigo. Olha aqui. Sai! Uhul! Ninguém vai me empurrar. Ninguém vai... Ai! Eu tô guardando. Os dois! Como assim, Novote? Mandou muito bem. Eita. Eu me confundi com a Tia Graça! Ai! Tude também. Eu tô aqui ainda. Quanto que tá? Mordou de novo! Sete, cinco e sete. Tia Graça tá com cinco vidas. Ai! Se chegar, você não tira o boneco de neve daí. Se não vai, vai cair. Eu confundi. Eu do nada fui pra ler. Eita, velhote. Tu me paga. Agora pega essa, Novote. E cai lá! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Agora cai! Agora contra mim, perdi de novo. Opa! O velhote perdeu também. Uma? É? Toma! Não acredito! Tia Graça! Esse é difícil, o espinho, né? Tchau, Tia Graça! Vai pra lá! Tem quantas vidas? Eu tô com cinco. Eita, o Novote tá com muita vida! Me salva! Ah, tá na frente, que ótimo! Agora não tá mais! Tchau, Novote! Tia Graça! Eu tô aqui no meio. Eu tenho que ficar em pé. O segredo é ficar em pé pra gente não cair. Ó, Novote! Vai, Novote! Cai! Não! Aí! Voltei! Aí! Cai, Novote! Tô segurando aqui! Cai! Cai! A Tia Graça! Peraí, Novote! Felhote! Eita, chute! Tia Graça! Eu já venci de novo, não podemos deixar. A Tia Graça só com uma vida, ela vai perder agora. Eu vou ganhar de novo. Lá, 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 lá. Ai! Nossa, me chutaram muito agora. Joguei um, Felhote, Novote. Bora empurrar o Novote. Agora eu vou empurrar o Novote. Não, Tia Graça, ele vai ganhar? Nossa, de novo, um pro espinho. Boa, Tia Graça! Boa! Tia Graça, se confunde, é melhor, de novo. Ai! Tá demorando, Velhote, né? Socorro! Cai! Eita, Tia Graça! Eita! Perdeu já? Novote já perdeu! Agora é só eu e Tia Graça. Vai cair, Tia Graça, vai Tia Graça. Vai cair! É hora da Tia Graça cair. Eu ganhei de novo! Olha, por uma vida, derrotei o Novote e quase derroto o Velhote. Por um, galera, ficou um a um. Tia Graça mandou muito bem dessa vez, mas eu continuo sendo em primeiro. Tia Graça segundo e Novote e terceiro. Novote, tá acontecendo? E dessa vez, Tia Graça demorou, é, perder a última, né, vida. Pô, você sabe que nem sempre que fica com uma vida, perde o jogo logo. É verdade. Vamos lá, agora é aqui na caverna de espinhos, cuidado. Eita, isso aqui é difícil. Isso aqui eu acho que vai ser rápido, hein? Será? Eu acho. Só Tia Graça. Ah, é? Essa aqui, essa caiu. Também, Velhote. Nossa, que eu esqueci que tinha, que ali é, não tem nada, né, não tem chão. Ainda caiu um negócio aqui, sei lá, gente. Eu esqueci que tinha isso. Novote, vai me servir de escudo. Vai pra lá. Uma bola de pedra. Ai, me empurraram já, socorro. Olha, olha a pedra. Eu vou pegar essa bola de pedra. Vai, que é ela, velho. Eu ia jogar em vocês. Não deu muito certo. Mas espera aí. Será que eu vou ganhar dessa vez? Não vai. Eita, eu te salvei, Novote. Me salvou nada. Tia Graça, ó. Essa bola de pedra, eu sou muito forte, ó. Escorreguei. Eu consigo carregar. Eu já tenho um sete. Eu tenho seis. Nossa, eu tô ruim agora, hein? Tá, sai daqui. Que isso? Tia Graça. Ai, caí. Que derrotou. Perdeu. Eu tô com cinco vidas só, que é isso? Ô, Tia Graça. Ué, caí. Vocês estão contra mim, né? Vocês estão contra mim. Não, pode fazer junto comigo. Então, vou. Tô com três vidas. Tia Graça, tchau. Toma! Chutei na cabeça do Volte. Ah, é? Tô com cinco. Vou chutar isso aqui. Vão tá com três, Tia Graça. Pega, Tia Graça. Ele me jogou. Deixa. Bola, joga ele. Toma. Vai, velhote. Ô, vai, Tia Graça. Seu velhote, não. Eu tô com duas vidas, galera. Eu vou perder feio essa. Ai, ai, ai. Pera aí. Tia Graça. Vocês estão contra mim? Então, pera. Tia Graça, quer uma ajudinha? Pega! Tá, tá. Pega. Você tá sobrevivendo. Tia Graça, sobreviv... Ah, olha. Tá vendo? Aê! Eu não acredito. Entendeu? O que foi isso, Tia Graça? Ela te empurrou pro espinho. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ih! Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tô sobrevivendo. Uh, caí. Tava sobrevivendo. Ih, velhote, perdeu. Tia Graça, não vim agora. Agora só tem uma boa, Tia Graça. Vamos ver quem vai ser o campeão. Campeão inédito. Vai, Tia Graça. Deu, Tia Graça. E porra ele, Tia Graça. Eu só sei pra Tia Graça. Ih, não me empurrou. Caiu sozinha, Tia Graça. Boa, Tia Graça, vai aí. Não. Tá 2x2. 2x2 a vida de cada um. Ih, segurou no pé da Tia Graça. Ih, caiu em 2x2. 1x2, empate. Empate. Deve dar empate. Agora é a final. Quem perder, perde. Quem perder, perde. Tá muito acirrada essa, hein? E quem ganha, ganha. Ih, boa, não vai. Ah, não perdeu. Tia Graça, conseguiu resistir. Caiu. Olha. Tia Graça, peraí. Tia Graça. Fazer de fato. Olha isso. O meu voto empurrou a bola de pedra gigante, caiu na Tia Graça e ganhou. Então, no voto em primeiro, Tia Graça em segundo e eu em terceiro. Ó, Tia Graça só chega em segundo lugar. Agora, bora pra próxima rodada. Que vai ser na praia. Eita. É no fundo do mar, é? É, tem no fundo do mar. E aqui nas ilhas. Vamos ver quem vai ganhar. Olha, bola de praia. Uhul. Tá, bola. Uhul. Fula. Eita. Vixe. Explodiu o negócio ali em cima. Aqui, ó. Tia Graça. Tia Graça. Tem uma bomba. É o pet. Não pode ficar muito tempo embaixo d'água se não perde. E tem uma bomba ali em cima. Como é que eu subo? Tem que apertar. Tem que ficar apertando o X e ir mirando pra cima pra poder nadar lá pro alto. Olha, eu peguei aqui a minha prancha de surf. Uma folha de bananeira. Olha. Eu pensava que aquela aqui ia ser rápida. Essa aqui que vai ser. É, essa aqui é difícil. Já tô com seis. Tá todo mundo caindo. Eu tô com oito. E o Novote com oito também. Uhul. Aí eu nadando aí, ó. Olha aí, ó. Assim que coelho nada, perdi. Quero que agora eu vou... Vai, Novote. Toma. Toma. Ah, estão de volta aqui. Solta. Ó, Tia Graça, ó. Ele nasceu. Tia Graça, mas é um golfinho. Pega! Cai aí! Uhul. Cai. Olha aqui a bola de praia. Ah, ah, ó. Tio! Caiu no espinho. Olha aí, olha aí, olha aí. Uhul. Ah, não. Cai de novo. Não acredito. Tá quanto? Quase. Cinco pra mim, quatro pra Tia Graça e seis pro Novote. O Novote tá com muita vida. Bora derrotar o Novote? Vou ganhar de novo. Não vai? Não vai que eu não vou deixar? Ah, eu perdi. Eita, o que foi isso? Não acredito. O que foi que eu perdi? Ah, porque não pode ficar muito tempo embaixo d'água, né? Voa, Novote! É. Eu quero sair da água. Ih, eu tenho só três agora. Eita! Não! O espinho! O espinho! Três também. Tá todo mundo com três. Empate! Vixe! Pera. Olha aqui, ó. O Novote tá ali no coqueiro. Oi! Agora! Vai! Ah! Olha a folha de bananeira. Eita, me burraram. Tão só duas agora. Ae! Eu também só tenho duas. Novote ainda tem três. Agora tem duas. Duas. Tá uma confusão esse jogo, mas... Eu vou derrotar o Novote. Toma, Novote! Não, não. Perdi. Não perdeu. Agora perdeu. Perdi. Eita! Tô com um som, não acredito. Bora, bora, bora. Eu vou... Não vem aqui! Ninguém gosta! Ninguém gosta! É melhor. Terrota, Tia Graça. Ninguém gosta! Uh! Agora! Lá vai, lá vai, lá vai. Quem vai perder? Quem vai perder? Tia Graça perdeu. O Novote voou. Novote voou. Não tem uma. Toma, filhote. Perdi! Eu acho que eu perdi, não. Ainda tem uma vida. Ainda tem uma vida. Oba! Eita, agora eu tô aqui embaixo. O que Tia Guz tá fazendo aí? Perdeu? Perdi. Eita, só tem eu e Tia Graça agora. Tia Graça vai cair de frio. Eita, quase. Nossa, água salvou Tia Graça. Tia Graça perdeu de novo. Voltou. Mas fiquei em segundo de novo. Tia Graça foi em segundo lugar todos os jogos. As quatro. E eu ganhei quantos? Eu nem lembro. Eu ganhei a primeira e a segunda. Novote ganhei a terceira. Ah, não. Eu ganhei a primeira, a segunda e a quarta. E a quarta. Novote ganhou a terceira. Olha, mas eu fico só no segundo. É verdade. Só no segundo. Mas não vou perder. Ó, Tia Graça é o jogador 2, jogadora 2 e ficou em segundo lugar. Ficou certo, né? É verdade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Tia Graça. Tchau, Novote. Tchau, pessoal. Tchau.